Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu tô no insério, insério das maquiagens. Então, vamos lá? Bora, Rafa! Música Ó, a gente pegou já esse pincel aqui da Librezi, ó, comenta aqui se vocês gostaram, se vocês já viram aqui. Essa esponja aqui, ó, dos pincéis, esse pincel aqui é de espumar, esse aqui é de sombra em selha, esse aqui pra pentear, e esse aqui é de sombra de aplicador. Ó, e essa base da Ruby Rose, então dois. Então vamos procurar mais coisas. E esse pó da Ruby Rose. Então tá fácil, vamos procurar mais coisas, vamos procurar mais coisas. Ó, eu achei esses negócios aqui, ó, da, deixa eu ver, é aqui, é da Playboy, é da Playboy, eu achei. Vamos ir pra outro lugar. Aqui, a máscara de filhos. Olha que coisa linda, olha. Aqui, ó, Boninho. Olha aqui o preço. Que lindo, né? Olha aqui da Ruby Rose. Olha, pessoal, da Ruby Rose. Mãe, eu quero um. Pessoal, olha que coisa linda. Mãe, pode eu levar um desses? Mãe, pode eu levar um? Vamos, vamos lá. Vou obçar. Então, ó, tem esse aqui que é... Olha o aplicador. Ele é assim. Eu não sei. Ó, tem esse aqui também, ó. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Tem esse. Esse aqui, ó. Ah! Tem esse tipo aqui de aplicador. Esse. Pra quem gosta de grosso, de fino. Eu e minha mãe gosta desse aqui. É... É bom. Tem esse aqui que eu mostrei. Esse da Ruby Rose, que é a embalagem bonitinha. Tem esse aqui de cima. Aquele ali da Ruby Rose. Olha ali em cima. E... Eu acho que é isso de aqui. De... Aqui, ó. Os três de cílios. Eu tenho que comprar esse aqui. Ó, tem esse aqui. Ó. Ó. Esse aqui também, ó. A gente vai levar esse aqui. Pegar um. Pegando. Ó. Agora tem esse aqui. Aqui. Glitter. Glitter, irmã. Glitter. Glitter. Olha, mamãe. Olha, ó. Gente, ó. Ó. Coisa linda. Olha esse azul aqui. Lindo, lindo. Vamos achar um rosa. Achei o rosa. Não vamos ler na frente, não. Você já tem um desse, ó. É. A vó que te deu, ó. Gente, minha vó me deu um desse. Ah, aqui, ó. É. Vamos guardar. Ó. Ó. Tá bonito, mãe, mãe. Ó. 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 Prova adulto, ó. É show de estrelinha, minha irmã. Que lindo. É de estrela. Ó o rosa. Que lindo. Ó. Que lindo. Que lindo. Olha o verde. Que coisa linda. O rosa, o rosa, o rosa. Muito legal, ó. Rosa. Experimental rosa. Eu tô chocada. Gente, olha isso. Que coisa linda. Olha o que eu achei. Gente, olha aqui. Não, mãe, deixa aí, deixa aí. Olha esses daqui. Não vou comprar pigmento, não. É, daqui são pigmentos. Exato. Bora, dá uma volta. Vamos voltar. Pessoal, olha isso aqui. Veio até com esponjinha de brinco. Ó, que lindo. Gente, só que isso aqui sai. Ó, meu Deus. Que que é isso? Gente, que coisa linda. Olha, esses foi os dois que eu acabei de mostrar. Aí, esse aqui. Esse aqui é bem pequenininho. O de unicórnio. Esse aqui é separado, ó. Separadinho. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Esse aqui. Tem esse aqui, ó. Cadê? Aqui. E tem aquele ali de cima. E tem essas esponjinhas. Vocês viram que eu peguei uma rosa com roxo. Tem esse kitzinho aqui, ó, de esponjas. Tem essa e tem vários, ó. Tem esses kitzinhos aqui de criança. Tem esses. Gente, só as meninas que gostam muito de esponja. Eu tenho uma dessa. Gente, olha as pequenininhas. Que lindo. E tem esse negócio aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha. Que lindo. É de limpar, né? Tem essas lixas aqui de unhas. Então, vamos vir pra cá. Isso aqui é sabonete. Sabonete, ó. Sabonete. Sabonete. Isso aqui é da Ruby Rose. Da Ruby Rose. Gente, eu chamo de Ruby Rose. Ruby Rose. É... Tem esses daqui, ó. Isso aqui é pra testar. Quando vocês virem aqui, é pra testar. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Show. Ó. Esse aqui são... São os tons mais escuros. Aqui são já os mais claros. Não. Aqui. É... Aqui, ó. Aqui já são os translúcidos. Ó. Todo mundo fica falando dos... Do banana. Ele é um amarelinho. Meio clarinho. Eu vou ver que tá bom. Isso aqui é o quê? Isso aqui é contorno. Ó. Vamos... E pros filhos. Eu vou passar por esse... Lá daqui. Aqui. Sim. Tá um filho pequeno, tá? Ó. Então, o que tem aqui? O que é esse aqui? Doze. Esse é seis D, ó. Seis. Cinco D, quer dizer. Ó o tamanho disso. Achei um pequeno. Não, mãe. É gigante. O quê? Gigante o quê? É gigante. Aqui. Tem que ser pequenininho. Aqui. Isso aqui. É gigante. Deu pra focar. Cuidado. Aqui, um pra você, ó. Oxente, mãe. Tá doido. Você não tá falando pequenininho. Você não gosta de um porra? Sai pra lá. Aqui, ó. Um aqui pra tu. Pra você. Olha aqui, ó. Um aqui. Um pra você. Um pra você aqui, ó. Vou comprar um pra mamãe. Não, pera. Deixa eu ver. Vinte e cinco. Não. Quero. É duro. As máscaras, gente. Vocês viram que no outro vídeo é só louquinho das máscaras de pepino. Mãe, olha aqui. Gente, eu tô com a minha mãe, tá? Derrubando as cores. E derrubando as cores. Luan. O Luan pegou, mãe? Não, vai dar pra mim, ó. Ah, tá. 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 Mãe, mãe, eu achei o cacau. Vem aqui. Ó, cacau. Tem esse daqui. Ó, tanto. Vamos ver se é de morango. É. Aqui. É cacau, é? É. Aqui, então. Vamos levar um desse, ó, pra lá. Aqui. Ó. Aqui, mãe. 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 Pode levar um? Da boca, da boca. Ó. De morango. Vamos levar um de morango. Pra fazer massagem e pra lavar os descrebros. Tá, então vamos levar um cacau de morango. Ok, mãe. Não, mãe. Pera aí. Esse não. É, esse aqui. Ah, mãe. Para. Pede pra mim, ó. Ah, mãe. Gente. Tá. Então, eu vou mostrar pro pessoal. Aqui são as partes das bases. A gente acabou de vir aqui. Olha como que é claro. É dois. Tinha que ter um claro. Olha isso. Que já é tão... Gente. Mãe, o sabonete não. Ó. O sabonete que eu tinha mostrado pra vocês. Mostra assim, tá? É. Sabonete. Vamos levar... Vamos levar... O que é isso? Levar o pós. Ah, mãe. Os cílios. Ah, ele é emendado. É. Isso aqui é... Cílios magnéticos? Não. Isso aqui é pra você cortar. Ah, tá. É pra puxar um porinho. Tá. A parte dos corretivos e da base. Tem. Não é nada. Olha. Aqui. Pessoal. Aqui. Tem isso aqui. Isso aqui é o quê? É. É. Isso aqui. Tá tudo fechado. Que pena. Eu vou precisar na direita. Aqui é o iluminador. Não. Já tem, né, mãe? Iluminador. Bonito, hein? Bonito? É. Bonito. Amigo, amigo. Aqui são os blushes. Estão em 50, 50 e 11. Aqui é os 51, 5. Oi, esse aqui que é os 50. Aqui. Quanto, gente? Um tanto de iluminador. Um tanto de iluminador. Aqui. Olha que cor de iluminador. Esse aqui é bronze. Tá gravando. Bronze. Vamos pegar um blush. Gente, vamos pegar um blush? Não dá pra testar. Esse aqui tá fechado. Mas a gente vê a cor. É. A cor. Esses daqui são os... Gente, olha esse laranja. Ou amarelo. Laranja. Esse é o 52. É o 52. Esse é o laranja. Eu só tô tendo esses aqui, ó. O que é isso? Não, 52 é esse aqui, ó. Mas o que é isso? Esse aqui é um... Pó da noite, né? Ah. Isso é assim, pra iluminar. Pronto. Pra iluminador. Iluminador, né? Olha, gente. Tanto de iluminador. Da rubi rosa. Deu pra perceber aqui, ó. Eu ia levar o formado, então. Ah, rubi rosa. Linda, né, gente? Isso aqui. Da rubi rosa. Chama de rubi rosa. Tem outro. Tá nem um. Esse aqui é esse aqui, ó. Esse aqui. Olha. Esse aqui é o nome. Esse aqui é o 50. Ah, tô entendendo agora. Aqui, aqui, aqui. Tem outro. Tem outro. E aqui. Ah. Aqui é a mesma coisa. Aqui também é a mesma coisa. E aí, Marcelo? Tô te mandando um áudio. Gente. Isso aqui. O que é isso? Pô, eu não tenho. É... Não vem outros. Olha o meu ali em cima. É, eles são no exceção. Ah, mas não tem o tom que eu quero, não. Então, bora ver o ali outro. Vem. Batão aqui, ó. Vamos comprar o... Batão. Vamos pegar o... Batão. Olha, gente. Vamos pegar o... Olha, gente. Me dá isso. Ah! Levar um. Levar os dois. Levar. Vamos levar isso aqui. De bolinha. Olha, gente. Olha o tamanho. Não é, meu filho? Tem que ver o tamanho. Esse aqui é só um branco. A gente vai levar esse aqui. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Que a minha mãe tá levando. Vocês não vão acreditar. O tempo de estelhos cortes. É que tá bonito. Muito. Ok. Aí, achamos. Gente, isso aqui é uma esponjinha. Aqui, ó. Vamos ver sabão. Vamos ver sabão. Vamos ver esse outro lado. Essa aqui não é nada. Essa aqui já é meio durinha. Essa parte aqui. Essa aqui não é tão dura. Quero um. Quero, deixa eu ver. Aqui. Essa aí, né? Pode. Põe. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Tá bom. Você vai levar aquele lá. Põe lá. Eu quero um blush. Gente, eu quero um blush. Vamos caçar os blushes. É onde? Não é aqui, mas... Eu acho que é ali do outro lado, né? Olha. Filma só o nome, menina. Gente, o que é que tem aqui? Tem dois. Um, meu amor, vai dar algodão. Algodão. Disco de algodão. Aqui, ó. Olha, mãe, atrás. Brilha. Vamos pagar. Pagar. Já tá bom. Olha. Ah, mãe, olha. Tá mostrando. Olha aqui. Lento de coisa. E aí? Restou? Olha isso aqui, mãe. Vem dois. Bonitinho, né? É. Eu quero um. Esse roquinho aqui. Ela vai passar a sequência. Fizem a minha mãe. Pessoal, fizemos as compras. Vamos pagar agora. Pegamos, né? É. Depois a gente mostra mais. Quando chegar em casa. Dá tchau, Mila. Tchau. 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 Obrigado.